Galera, acabei de descobrir que nós ganhamos aerofólio, meu, aerofólio, tá ligado, meu? É, então, como é que é agora? Como é que é que você falou, Oliver? Droga, o quarto carro chegou. É, vamos botar aqui, entendeu? Aerofólio, assim, mano, outro circuitozinho pequeno, mano, ô meu Deus do céu. Jesus, mano, só... Circuito, você tá lascado, seu carro pra circuito... Nossa, outro circuitozinho pequeno. Homestade, como é que é? Homestade, Miami Speedway. Eu só sei falar Speedway. Bilingue, né, Guilherme? Ó, o negócio é o seguinte, vamos pra cima. O negócio é pra cima, vou botar aqui o aerofólio do quarto carro. Vamos fazer mais curva. Cadê? Conjunto de transmissão aerodinâmica. Ah, moleque, toma ali, ó, de novo, ó. Nossa, ficou feio, hein, mano? Tem um trem feio. Ficou. Nossa, mas eu perdi a velocidade toda do rolê, mano. Também, tu quer cortar até o céu com dois aerofólios? O cara quer ter tudo, o cara quer ter reta, quer ter curva. É lógico, no Golf, no Golf, tá ligado? É, eu quero ter tudo no Golf. Daqui a pouco eles transformam em um mobinho. É. Nem os melhores carros do mundo, os hipercarros, tem tudo isso. Mas, mano, então tá, então vamos lá, o falante. O que que eu coloco aqui pra melhorar? Pelo menos um pouquinho mais de controle, mas não perder aquela velô toda ali. Ó, primeiramente nós troca o motorista. Ah, o motorista. Ô, louco. O pneu traseiro já tá bom, já? Já tá largado o pneu traseiro? Já, eu larguei, larguei o pneu do traseiro. O traseiro dele já tá largo, já. Olha o composto de pneu que eu vou colocar. O composto de pneu melhora o controle. Olha, moleque. Só que eu não tenho dinheiro. Rapaz, você tá mentindo. Hã? Você tá mentindo que melhorando o pneu melhora o controle. Você tá mentindo. Pô, velho, é não. Eu só tô falando. Ô, mano, faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não, vai. Dá uma colher de chá. Eu forço a barra com o Mark, vai ficar puta, ele pega a corda. Eu vou de esporte, pneu esporte. Botei um pneu em vez de botar aerofólio, porque o aerofólio ia perder velô. Então agora eu tenho um pneu. Eu acho que agora que o cara não vai fazer aquela sacanagem comigo mais, não. Dependendo do Kel, né, Kel? Não, não, agora chega. Eu já sabotei muito. Sabotou muito. A gente passou, agora deu ruim. O negócio é tu largar em primeiro e nós ver o cara te passar, cara. Ele não passa, não. Eu acho que ele não passa, não. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? É possível. Nós estamos quase no... O que não tenta? O que não tenta? Quer tentar? Tenta aí, pode colocar. Pode colocar? Então tá bom. Bota tudo, bota. É aquilo, né? Dias de luta, dias de glória. Dias de luta, dias de glória. Não, eu posso largar em segundo. Não ligo, não. Não, vou colocar em primeiro, porque aí nós queremos ver qual vai ser a desculpa. Nossa. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, vamos embora, então. Vamos embora. Agora ficou o pessoal o bagulho. Qual vai ser a desculpa agora? Agora eu sou obrigado. Pneu traseiro esquerdo. Só mais agora eu tenho o pneu aqui, gente. Tinha, tava tão perto. Antes era pneu remoto. Nossa senhora. Nossa, logo o sol na baga do zoio. Deixa eu colocar o bloco de esculpa aqui. Bota aí. Bota não. Bota aí, irmão. Ai, moço. Ai, que delícia. Adoro. O que é bom? Adoro. Tira. Tira. Ele tem que ver na classificatória. Tira que eu vou cagar. Tira, filho. Bate neutro já. As curvinhas aqui é fechada, pai. O bloco não tá chovendo. Então tá bom. Peraí, você melhorou o pneu, mas que agora no circuitinho, né? Tá bom. Acho que o do Sport é ruim com as curvinhas. Ele é bom correto. Tá vendo? Ainda não é aquilo tudo ainda. Mas tá valendo. Mas tá melhor que o pneu ainda. Tava melhor que a Rã. Não, agora tá com o pneu zero. Você tava careca. Vambora. Porra, meu Fusca de quarto pega C80, cara. Seu Fusca? Mano do céu. Vê se um carrinho tá dando trabalho. Um 38 que eu tenho que fazer. E agora ele vai largar em primeiro, mas tá numa corrida que o mais importante aí é curva. É curva. E o Mini Cooper tá fazendo muito mais curva que eu vi. Nossa. É verdade. Ele tem aerofólio. É. E o caralho do tipo, velho. Que negócio. Eu acho que valeria a pena você ter colocado aerofólio. É. Talvez não. Talvez não, porque não adianta nada ele ter aerofólio e não ter pneu pra tracionar. Pneu. Pneu. Não, e quem te falou que eu tô tracionando, tem que ser um pezinho de ciderela aqui. Não, não, não. Pneu. É P agora. É P no pneu. Pneu. Eu não tenho I depois do P. Mas não tem ele também. Pneu. Eu não tenho P sozinho. Eu sou de P. Não de P. Pugiu da escola quando a aula foi o opiato. É. É. Sabe o que é escola? Que é o... Tá, gente. Foca na corrida, fazendo favor. Obrigado. Vambora. Meu Deus. O cara tá falando de escola, mano. Todo mundo passou da corda séria, cara. Cara, e o P. Pode ter. Mano, eu não vou conseguir fazer aquela volta mais rápida ali. Já fez. Já fez. Já tô na segunda volta. Pega, Maco. Pega, Maco. É, eu acho que eu ia ter feito mais rápido. É. Eu sempre procuro que eu tenho um negócio. É, tá fechadinho. Valeu, então. Nada. Hamilton. Hamilton. Já perdi. Foi naquela... Sai fora, sou. Tô fazendo tempo. Só tempo, hein. Ah, não. O cara tinha entrado nos óculos pela grama. Bota o braço pra fora, tá ligado. Olha o que eu tenho, então. Mano, que escurvinha, viado. Eu podia ter saído de segunda ali, mas tá valendo. Agora eu vou te baixar. Vocês pegaram logo a pior pista pra eu largar em primeiro. Mas já começou a desculpa. Não, tô dando desculpa não, vi. Eu vou tancar. Nem que eu tenha que rodar uns quatro. Quero ver, vi. Ganhar é ganhar. Não importa se eu vou tá botando tudo. É, ué. Esse pedaço aqui eu não consigo fazer bem. Não, 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 não. Mano, meu máximo foi quarenta. Um e treinóvel eu fiz. Não conseguiu os pontos. Essa aqui eu não consegui os pontos. O carro, o acerto do carro não tá legal, mas tá. Vambora, hein. É primeiro, né. É primeiro. Primeiro, primeiro. Ó, mas nas curvas eu tô sentindo a traseira pesada? Tô, tá pesada, viu. Nossa senhora. Fiz ancagar, velho. Mano. O cara fez um trinta e oito, setecentos e vinte. Ó o Master. O cara também não tá saindo muito bem nessa pista, não. Mas ele fez melhor do que eu. Um trinta e oito, setecentos e quarenta e quatro. É, Fih. Então tá, né. Ó, velho. Parece que vocês falaram, mano. Tá, ué. Fazer o quê? Vambora. Primeiro. Não, não dá pra ir pro primeiro, não. Só terceiro. Tá bom, tá bom. Só terceiro. Agora o choro vai ser, ah, é porque eu larguei em terceiro. Não, não vai dar. Não vai dar, não vai ter jeito, não. Eu tô na frente do cara. Tá bom. Tá na frente do Master? Tô. Ele saiu em quarto. É, se ele ficar à frente, ele ir logo atrás de você. Olha lá aí, ele ir logo atrás de mim. Cadê? Vai, cadê? Ah, o Master tá em quarto. Tô em terceiro. Biel King. E o Billy Zampi. Em primeiro. Tá. Então, bora. Mano. Corrida que é... Se você ia engatar o R de rapidão. O R de rapidão já pra começar a PEN, né? É. Você percebeu que a embreagem desse jogo é diferente da do Fozor? Ah, no Horizon? É. Sim, ele deu o tempo certo pra você acionar ele. Não, você tem que apertar ele primeiro pra depois passar a marcha. Não passar a marcha pra depois apertar ele. Uau, eu só resumi o que que é. Você só explicou, bora. Deu o tempo certo. É a mesma coisa. Você não pode pegar e apertar na hora que você quer, que no Horizon. Você aperta na hora que você quiser. Tudo faz. Já joguei um par cobra ali. Talvez você não pode apertar e passar a marcha aí. Não. Você até pode, mas tem o tempo certo pra isso. Eu sempre produzo isso com os VTECs. Pra ficar brincando de marcha. Nossa, a gente tem que ter melóis. A gente tem que me dar luta. Ô, Mike, pega um Honda Civic aí, é muito da hora. Oção do Honda Civic tá muito bom nesse jogo. Só quer pegar o Subaru ali. A gente não quer motor de busca, rapaz. Como é que o cara já abriu essa... Essa distância de mim? Porque é um Subaru, tem torque pra caralho isso aí. E você tá com um Volvo que tem um motor... Um AP moderno, vamos dizer assim. Eu não posso é largar ele. Neve é largar ele. Olha lá, ele foi pro lado. Olha lá, ele foi pro lado. Olha lá, o circulador. Eu tenho 5 voltas pra buscar esse cara. Tem, ele é um simulador tão bom. O carro realmente segura o carro. Segura ele, senão eu já tinha ido pro lado. Já tinha ido embora, já. O cabelo só o vento lá. O cabelo. Se mordendo ali pra sacada. Tô junto, pai. Tô junto. Tem que fazer igual a química. Já ganhou. Tantantan. Já ganhou. Vamos lá, vamos lá. Já ganhou. Tantantan. Já ganhou. Tantantan. Tantantan. Não, parou, 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 vamos, 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 ajuda eu aí. Olha lá, agora eu tô na boa, eu tô no vacuum, sim, né? E aí que eu comecei, né? Vou tomar um X, vou tomar um X. Ih, fechou o cara pra me passar, ó. Ih, sujou, sujou. Dá pra ver o seu sujeiro aí, vai. Eu não sujei, não, sujei nada. Que foi de propósito, sim. Sujei nada. Pô, como é que tu viu isso que teve aqui? Toma. Fico correndo, é o ladrão. Nossa senhora! Fico correndo, é ladrão. Nossa senhora, ele engatou uma segunda, segunda, é... Pergando no máximo. Nossa, fiz erradar essa curva agora. Esquece, depois, pé no zero. Eu fui desfilhando o carro do marido, porque ele tinha relaxado. Só fazer o feijão com arroz agora. É, ué. Cadê a força G, pai? Cadê a força G, cadê? 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 Vai estar concentrado na rua, sério. Tem que ficar sério, meu parceiro, a coisa aqui tá séria. Deu mal o contato dos motos. Falaram que tá em pé, gente. Agora ele viu que o carro tá longe, tô mais sossegado. Ele vai olhar de novo pra trás pra ver se o cara vai estar perto. O cara da direita tá tremendo. Ai, ele vai pra trás. Ele vai pra trás pra ver se tá perto. Tá suado, tá suado. Como é que é óleo? A rola do respeito. Eu acho que pra outro parar e olhar, cara. É, melhor cê ver a repipoca da para-aposenta. Oh, meu jogo fechou sozinho, miado! Não pode, não é possível, cara. A gente mandou cê parar pra olhar, viu, Marcos? Que porra foi essa, miado? O jogo fechou sozinho! Mano! Isso aí foi. O pneu traseiro esquerdo que soltou e bateu no jogo, mano. É, galera. Nós conseguimos fazer o em 40, 885. Eu não consegui bater ainda de novo o treino. E a gente vai pular direto pra corrida porque vocês viram o que que deu. Vamos fazer do mesmo jeito, o terceiro, tá? E bora ver o que é que vai dar. Eita, nós aí, Kel. Será que agora dá certo? Chegamos a conclusão que o Master é um dos donos aí e não aceitou que cê tava ganhando dele. É. Forza, seu jogo de 500 reais. Depois cê falam porque que eu falo isso. O jogo fechou sozinho na minha cara. Já viu isso acontecer aí? Pois é, só no Forza que essas paradas acontecem. Mas vambora. Meu Deus. E o cara do Subaru tá ali aí. E aí? Ah, não. O cara do Subaru agora é o segundo. Tem dois Subaru na minha frente agora. Dois 4x4 não, gente. Não deixando o Master passar pra mim, tá bom. E a gente não tá pessoal. É. Já tá pessoal porque tá doido. Não é não, olha. Eu enri. Entrei no meio da Suruba ali e falei, bora. Nem eu nem você. Filha da... É, mano. É, mano. Agora tem dois na minha frente. Parece que o pós falou. É, não vai ganhar hoje não. Ele não vai não. Sabotando de todas as maneiras. Sabotando? Meu Deus. Eu enri. Eu enri. Eu enri. Eu enri. Eu enri. Eu enri. Tá ligado? Vambora. Vou fazer uma ligação aqui. Eu não vou pegar a força aí. Olha. Importante. Bora. Bota mais uns cavalos dentro do carro. Não vai quebra. Liga pro rapaz do Subara ali. Vai atrapalhar ele. Liga pro rapaz do Subara. Tô junto, filho. Tô junto. Só que agora eu tenho que passar dois e bem que passar um, né. Tô junto, filho. O cara tá aqui no Subara, ele já tá no terceiro, hein. Caraca, filho. Ahhh! Tch. Tô longe não. Agora vai. Agora vai. Tô com filha. Tô com filha. Tô com filha. Caladinho, filho. Eu sou a velocidade Sacuba errada Deu pra retomar Eu sou a velocidade Ó, tô vindo quente Ó a primeira vítima A primeira vítima Toma É isso? Vale a filha Fecha ele, fecha ele Bora pegar a segunda vítima Tem a impressão minha que tá chamando eu na seta Aquele arrombado Tá debochando ainda Ó, piscou pra ti Piscou pra dentro Piscou aí, piscou lá Piscou aí Piscou aí Nossa, que lindo Piscou? 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 Já era? Agora é só risar pra não fechar de novo É Vamos lá, todo mundo dá a mão aí Pai nosso Pai nosso? Senhor, deixa o Forza acabar a corrida fazendo o favor Obrigado Rapaz, a carreta? É A carreta Pô, o carro tá gostoso, mano Você viu? Joga de lado do Subaru, eles não aguentam não Mas eles fazem mais curva que eu Ah, busanha Vamos fazer o feijão Hã? Vamos fazer o arroz e feijão Arroz e feijão Vambora, vai dar certo Eu acho que eu nunca tinha feito essa curva aqui tão bonitinha assim Sob pressão, né? É Sob pressão, qualquer um Ah Eu fiz um em 39, mano Nunca tinha feito um em 39 A próxima vai ser um em 38 Hã? A próxima vai ser um em 38 Bate não Ah, um em 38 dá pra fazer não Ó, mais um em 39 de novo Só mais uma volta Só mais uma? Acho que tá aí mais uma Ah, então é duas, né? Mano, eu não consegui pegar e traçar essa pista até agora Fica pelo caninônio Fica pelo caninônio Deu bom, deu bom Uma perna tremendo lá Chega a balançar igual um palo Como é que não treme, meu filho? É, filha, o Subaru tá longe não, tá? Ah, agora deu uma distanciada É, mano, eu acho que a gente pode botar um bote no palo, eu acho agora Não, tô brincando É porque a gente sai muito cedo, né? Hã? É só ninguém te sacanear mais na hora que você É Não, dependendo do meu tempo Vamos, vamos justo Entendeu? Dependendo do meu tempo Hã? Larga aí de frente Não, tô falando assim Vamos ser justos Dependendo A gente já botou fora da pista Ó, não tomei penalidade, Jorge Aqui Vamos ser justos Meu tempo A posição Que eu Meu tempo Cabe Pode ser? Hum? Vamos Vamos ver Essa aqui eu ia fazer um 38 Eu não fiz Porque eu joguei a segunda E eu vou largar sem fazer um 38 Não aguento mais ver esse Golf de quinta marcha 180 Não aguento mais ver esse Golf de quinta marcha 180 O carrinho de mão com pneu furado passa disso Mas é aí que tá A relação pra essa corrida aqui Entendeu? É É um ponto positivo nisso É Tem que ter relação Tem que ter torque Tem que ter torque aqui É sorte, né? É, é sorte Se eu aumentar a relação aqui Ele fica mais espertinho É, essa pista é bom pra baixo É Quase não tem reto A relação tá curtinha por causa disso Pode pegar Tá bom pra baixo Não tem relação com a relação Não tem relação com a relação Como é que tá Como é que tá o suficiente dela Tá bom Nunca usou a relação? Nossa, mano Não é possível Que finalmente eu vou fazer um 38 Não, não passa não Jogo fecha Melhor volta Foi um 39, 168 É, tá bom, fiz melhor volta Dos meninos Tá bom, ganhou no Master P1, hein Nossa, o Master perdeu duas posições, mano Ele foi pra sexto Nossa, agora eu passei ele bem, viu Eu acho 106 Tenho seis pontos na frente dele Tamo de volta Tamo de volta, tamo de volta Tamo de volta, os outros não ameaçam a nós não É eu e ele agora A última corrida vai decidir Quem é o campeão, eu e ele, beleza Espero que vocês estejam gostando aí Do conteúdo, deixa o like Nossa senhora, eu arrotei aqui Se inscreve no canal E tamo junto, valeu